10 aplicativos da Xiaomi que são muito melhores do que qualquer um que tem lá na Play Store. Pessoal, vem conferir comigo porque eu tenho certeza que você vai sentir orgulho do seu Xiaomi. Bora lá! Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert. Hoje eu trago para vocês 10 aplicativos da Xiaomi que são muito melhores dos que tem lá na Play Store. Pessoal, eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. E outra coisa que muita gente não sabe é que a Doji está lançando o seu novo smartphone. Pessoal, é o Doji S89 Pro que tem um recurso muito legal, muito bacana, que vai chamar muita atenção. Você aí consegue personalizar o tipo de luz de LED de notificação do dispositivo. Tem várias cores para você escolher. É a chamada Multi-Core Briefing Light. Pessoal, se você que conhecer esse recurso quer saber tudo sobre o lançamento do Doji S89 Pro, corre no primeiro link que está na descrição porque eu tenho certeza que você vai pirar. Mas bora lá! Deixa eu te mostrar aqui esses 10 aplicativos nativos do seu Xiaomi que não ficam devendo nada aos que tem lá na Play Store porque são muito melhores. O primeiro deles é a central de seguranças. Pessoal, aqui você tem muito recurso bastante interessante. Olha só, você simplesmente consegue bloquear aplicativos, aplicativos de banco, mensageiros, fotos, compras e também ocultar as notificações sensíveis. Isso é muito legal, você seleciona um aplicativo que você quer, você vem aqui, pessoal. Depois disso, você pode ocultar essas notificações, essas notificações sensíveis. Isso aqui te garante muito mais segurança e muito mais privacidade. Esse foi o número 1 e o segundo ainda está aqui na central de seguranças. Pessoal, você sabia que o seu Xiaomi aí mesmo tem um antivírus? Isso. Galera, uma parceria entre a Xiaomi e a Avast que dá o antivírus totalmente grátis e esse antivírus identifica riscos no seu telefone. Galera, nem precisa ir lá na Play Store. Já está aqui no seu Xiaomi e totalmente grátis, graças a essa parceria do Avast com a Xiaomi. Bom, o terceiro agora está aqui na bateria. Pessoal, eu sei que ainda hoje muita gente baixa aplicativo para melhorar o desempenho da bateria, sendo que o seu Xiaomi tem isso aqui nativamente. Gente, olha só, aqui em economia de bateria você consegue simplesmente deixar no modo balanceado, pode colocar aqui uma economia de bateria ou ativar o modo desempenho. Aqui você frita o processador e tem um desempenho máximo. Para completar esse recurso, te dá aqui também o modo ultra economia de bateria, que ele desliga praticamente todos os aplicativos do seu Xiaomi, deixando somente aqueles essenciais. Então, se liga, pessoal, não vai na Play Store baixar aplicativo para melhorar a bateria, não, porque o seu Xiaomi já tem isso. Outra coisa que o seu Xiaomi tem, pessoal, é a limpeza profunda. Muita gente vai procurar limpeza profunda em aplicativos da Play Store sem necessidade. O seu Xiaomi faz isso, pessoal. Ele limpa todo o lixo, fotos obsoletas, aplicativos não utilizados de um jeito muito mais rápido e muito mais fácil. Você pode fazer limpezas por blocos. Olha só que legal. O que você quiser limpar, você pode escolher aqui. Cache, limpeza aplicativos, dados de apps e tudo mais. Totalmente grátis para vocês. Bom, já falamos aí de quatro recursos, quatro aplicativos. O quinto, pessoal, está aqui. Muita gente me pergunta se o Xiaomi tem Office. Pessoal, ele tem um aplicativo chamado WPS Office. Que aplicativo é esse? Esse aplicativo aqui, pessoal, ele te fornece basicamente tudo o que o seu PC, o seu notebook te oferece. Doc, PowerPoint, planilhas, textos, PDF e outros. Então, isso aqui é muito legal e já vem nativo do seu Xiaomi. Tem um pacote básico. É só você aí conectar com a sua rede social. Mas se você quiser um pacote mais avançado, você pode também pagar por fora. Então, já está aqui para vocês. Isso é muito legal. Para quem usa, é uma mão na roda. Vamos lá, pessoal. Continuando. Vocês sabem. Essa aqui eu sei que muita gente sabe. O seu Xiaomi tem um controle remoto universal. Isso mesmo. É o Mi Remote. Aqui você consegue controlar TV, ar-condicionado, robôzinho de limpeza e tudo mais, pessoal. O Mi Remote é mesmo assim um recurso bem interessante que você está aqui. Escolhe o que você quer controlar. TV box, TV normal, ar-condicionado, ventilador e tudo mais. Isso é muito bacana e já está aqui. Nem precisa baixar nada. Pessoal, esse próximo aplicativo nativo da Xiaomi, muita gente vai rir e não vai acreditar. Mas acredite. Tem gente que ainda baixa gerenciador de arquivos lá na Play Store. Galera, o seu Xiaomi tem o melhor gerenciador de arquivos que existe. Aqui você pode verificar as imagens, vídeos, documentos, músicas, APKs, Bluetooth e downloads, arquivos compactados e muito mais. Além disso, pessoal, está organizado por data, por pastas e você ainda tem aqui essa opção de abinha lateral em que você consegue configurar. Olha que legal. Você pode ver tudo no seu dispositivo, ver a versão e muita coisa também. Muito bem organizado. Muito top. Você pode também fazer aqui uma limpeza nessas pastas. É muito completo. Pessoal, esquece a Play Store porque nem precisa você utilizar esse recurso de lá. Vai ocupar sua memória desnecessariamente você tendo um aplicativo muito melhor e muito mais completasso. Para completar, pessoal, olha só. Você sabia que o seu Xiaomi também tem um gravador de voz? É isso mesmo. Gravador de voz nativo do seu Xiaomi. Se você vai fazer algum trabalho de faculdade ou você vai cobrar alguma promessa de algum amigo, pessoal, está aqui. É só você utilizar o aplicativo de gravação de voz. É muito legal. Você pode ativar o modo auricular, notificações, tela de bloqueio e muitas outras funções. Nativamente da Xiaomi, você só selecionar aqui, gravar e verificar as suas gravações nessa abinha aqui. É super fácil de utilizar e eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba esse aplicativo aqui. Galera, já que eu falei em gravação, olha só. Temos aqui também gravação de tela nativo do seu dispositivo, pessoal. Esquece o aplicativo lá da Play Store. Está tudo aqui pra vocês. Olha só, galera. Você tem aqui a opção de resolução, a qualidade do vídeo, orientação, fonte de áudio e tudo mais. Pra quem joga aí e quer gravar as partidas, esse aplicativo, pessoal, é uma mão na roda e ele fica aqui, ó, em janelinha flutuante, né? Você pode fechar o aplicativo, fechar o recurso, entrar em qualquer lugar que ele vai estar disponível pra vocês. Olha que legal. Muito, muito bacana. Você já sabia que tem isso aqui, pessoal? Comenta aí se você não sabia, hein? Eu quero saber de vocês. E pra gente finalizar, galera, olha isso aqui. A Xiaomi tem a melhor galeria do Android. Aqui você consegue simplesmente ver todos os seus álbuns, todas as suas fotos, dividido por tipos de mídia, lixeira pra você ver os arquivos deletados e também, olha que interessante, pessoal. Você tem aqui a opção de entrar em configurações e ver álbuns ocultos, mostrar slides, sincronizar com a nuvem da Xiaomi, converter o arquivo de fotos de um jeito muito mais rápido e fazer o compartilhamento seguro. Galera, esse aplicativo é o melhor aplicativo de galeria que existe na Xiaomi, né? Na Xiaomi e em todos os Androids. Eu não vi melhor do que esse aqui. Tá aí, pessoal. Então, esses foram os 10 aplicativos nativos da Xiaomi que são muito melhores dos que tem lá na Play Store. Galera, eu tenho certeza. Você gostou demais desse vídeo, não gostou? Então, comenta se você gostou. Deixa o like pra mim. Lembrando, se você quer conhecer o Doji S89 Pro, eu vou deixar na descrição também o link da loja do AliExpress pra você que gosta de conhecer novidades. E se vocês quiserem, quem sabe, eu posso trazer ele aqui pra vocês. Belezinha, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. E você aí do outro lado, fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.